MÚSICA 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 Quando você passar, na janela eu quero estar. Quando você passar, na janela eu quero estar. É tão raro que o amor pode voar todo o sedão. Não existe a cedidão. Preciosa como a cor na mão de pintor de luz. A chuva que caiu, sem querer se confundiu com a traiva. A chuva que caiu, sem querer se confundiu com a traiva. Me leve junto onde for, tô contido a toda hora. Não esqueça, eu só quero fazer parte da sua história. A chuva que caiu, sem querer se confundiu com a traiva. A chuva que caiu, sem querer se confundiu com a traiva. A chuva que caiu, sem querer se confundiu com a traiva. A chuva que caiu, sem querer se confundiu com a traiva. Quando você passar, na janela eu quero estar. A chuva que caiu, sem querer se confundiu com a traiva. Quando você passar, na janela eu quero estar. Preciosa como a traiva. Preciosa como a traiva. Que caqui, sem querer se confundiu com a traiva. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL